Música Música caros amigos vamos começar o segundo tempo essa brincadeira tem um guarda-sol aqui que o sol está de arrancar o corpo vamos jogar mais um pouquinho do trato benzinho do batizado hoje está amarelinho que eu coloquei canela em pó no meio de vez em quando muda a receita do bolo que a estilapa gosta hoje ele cheirinho gostoso está cheirando cancelagem que trata do gado as margaridas ficam doidas já as margaridas . 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 E o bichinho sempre branquinho, grudinho Ó a pelota lá no Macei todo e lá no Perno Abriu o segundo tempo, ó abriu o segundo tempo Abriu o segundo tempo da brincadeira Ó a brama Começar começando Começar começando Venzei o caniço onde pôr na água Venzei o caniço Um benzimento em la canha Emprima Vão 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 E aí Aí Cavalho na mão É a mesma coisa Da mim pro bode Quer comer mim? Bode É Vai pra lá Carlinho Margarida Sobe no vinho Isso aí dá água Margarida 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 O que é isso? O vídeo nunca regou bater ali, não é possível O que é isso? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Toda semana Vi de novo Segunda, quarta, sexta e sábado Seis horas da tarde E todo dia tem shorts Esse vídeo de 60 segundos Que cada vídeo a gente conta uma historinha diferente Grande abraço a todos Até a próxima fritada De algum lugar do nosso sul de Minas Fiquem todos com Deus Caros amigos